Vai correr os 5 ou 10 quilômetros da Maratona do Rio? A partir de agora eu te mostro em detalhes o percurso das duas provas. Vamos lá? Fala, corredores, tudo bem? Se ajeita no sofá e acompanha a partir de agora todos os detalhes dos percursos das duas provas. Sim, então eu te peço já de uma vez, se inscreve aqui no nosso canal, dá trabalho para fazer. Mas você vai acompanhar em detalhes a partir de agora, onde vai passar, onde vai virar para montar sua estratégia. Inclusive quem vai estrear nas provas aqui no Rio ou vai correr pela primeira vez, já acompanha então a partir de agora. Vamos fazer o seguinte, primeiro a prova dos 5 quilômetros e logo em seguida eu te mostro a prova de 10K. Bora? Largada dos 5K no aterro do Flamengo na pista sentido Zona Sul. Bora? Primeiro retorno da prova de 5 quilômetros, quase um quilômetro à frente da largada. Agora, avistou o pão de açúcar, está chegando a hora de virar. Vai entrar aqui à direita para trocar para a faixa do lado de lá. Passou o Monumento aos Pracinhas, último retorno da prova de 5K é nesse ponto aqui. Aqui ó, avistou a passarela, avisou o Museu de Arte Moderna. Vamos fazer esse movimento ó, vem de lá, atravessa, atenção ao passar aqui por cima. Vai estar montado de uma estrutura para não ter nenhum risco. Atravessa para o lado de lá e aí é reta final para chegar no 5K. Cinco quilômetros depois, então você vai estar passando por esse pórtico de chegada. E logo ali na frente já vai avistar a passarela e também está a Marina da Glória. Vai estrear no 5K? Excelente opção você assistir esse vídeo para poder conhecer todo o percurso. E é o que eu falei anteriormente, nunca correu nenhuma prova? Tem um vídeo no nosso canal, minha primeira corrida, assista. Tem várias dicas ali do iniciante para poder chegar aqui e aproveitar o máximo da prova. Vamos mostrar então a partir de agora o percurso dos 10K. Com a largada e chegada no mesmo ponto. Aqui no aterro do Flamengo, próximo ao Monumento aos Pracinhas, depois da Marina da Glória, na altura aqui do Aeromodelismo. Começa aqui então a prova do 10K. Vamos lá? Quem vai correr a prova de 10K, tem uma subidinha para fazer 4 vezes. Que é esse ponto aqui, vamos passar indo, vai fazer um retorno ali na frente que eu vou te mostrar, vai voltar do outro lado da pista, vai seguir até a altura do Barbel Monte, vai voltar cerca de 3km indo, volta mais 3km do lado de cá, vai passar de novo subindo. Fazer um retorno logo ali na frente e terminar voltando por aqui, aqui é o KM final da prova de 10km para chegar ali na frente. É uma subidinha curta, olha só. Ela começa com um falso plano, vem subindo e chega aqui e logo depois desce. Não é nada absurdo não, tá? É a única subida da prova de 10K, é nesse ponto, mas passa 4 vezes. Na prova de 10km, o primeiro retorno é virando a curva. Vamos fazer um primeiro retorno indo na posição dos carros como estão, indo do lado de lá e voltando como os carros estão voltando do lado de cá, para poder acessar a subida e seguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo essa marca pontilhada no chão? Aqui é o R2, sim, é o segundo retorno da prova de 10km. Nós fizemos o primeiro retorno lá, perto do aeroporto Santos Dumont, viemos correndo sentido centro, zona sul e aqui vamos fazer o retorno para poder voltar para o outro lado. E aí agora é zona sul, centro, nessa mesma posição, vai estar dividida a pista dos dois lados, porque do lado de lá vai estar passando a maratona. É, então aqui mais ou menos, só para você ter uma noção, aqui é próximo ao AKM 41 da maratona. Então quando você estiver passando, voltando, dá força para a galera do lado de lá, que eles estão na reta final para chegar na maratona. Vamos lá? Faz o retorno e bora. Faz o retorno e bora. Já o último retorno da prova de 10km é vamos fazer a subida de novo, final, vamos chegar até aqui na frente. No dia vai estar aberto essa cancela aqui, esse guardrail. Vamos só fazer a virada para trocar de faixa, acessar na contramão dos carros do lado de lá e aí chegar exatamente no ponto onde nós largamos. Bacana o percurso do 10km, né? É a única prova do evento que passa quatro vezes nessa subida aqui, então prepara. Mas não é uma subida forte não, vocês já viram, né? É uma subidinha, é um calombo, não chega a ser uma subida. E lá ao fundo, deixa eu ver se o zoom consegue pegar, o Cristo Redentor. Olha aí! 10km depois voltamos então para o ponto inicial. Você já lembra desse lugar, né? O porte que vai estar aqui onde nós largamos o 10km e ao final, aqui na frente, a passarela que leva até a Marina da Glória, que é onde está a Casa Maratona. Acompanhou aí então o percurso de 5km e 10km, você que vai estrear em corrida, você que vai correr pela primeira vez aqui no Rio, você que vai correr pela primeira vez a Maratona do Rio, compartilha esse vídeo com os amigos que vão estrear, que estão vindo pelo Rio pela primeira vez. Todos os detalhes das provas de 5 e 10km você só vai encontrar aqui no nosso canal, certo? Então, se inscreve no nosso canal, dá essa moral para a gente, para a gente continuar fazendo vídeos com informação pré-prova, você só vai encontrar aqui ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é quilometragem com car. Compartilha com os amigos que excursão que vai correr a prova, quem vai estrear na prova, todo mundo tem que assistir esses vídeos. Inclusive, na descrição do vídeo tem uma playlist com vários vídeos sobre a Maratona do Rio, com informação pré-prova, com informação de como chegar na Expo, retirada de kit, tudo o que você precisa saber. E mais importante ainda, leia o regulamento da prova, acesse o site da prova, acompanhe o Instagram da Maratona do Rio, tem muita informação lá, principalmente você que é corredor de primeira corrida, para poder ficar por dentro de tudo. Tá chegando a hora, hein? Nos vemos aqui então, nas provas da Maratona do Rio e até o próximo vídeo. Valeu!